Oi, oi, oi! Oi, gente, meu nome é Thalita e hoje eu vim aqui contar pra vocês sobre as minhas leituras dos meses de maio e junho. Esse ano tá sendo um ano meio turbulento nessa questão de leituras, não é mesmo? Na verdade, esse ano está sendo um ano turbulento para mim de todas as formas que vocês conseguiram imaginar na cabeça de vocês. Porque tá um negócio meio cagado aqui. Mas aí, o que acontece? A gente começou aquele negócio bem devagarzinho, né, quase empacado, né, com questões de leituras e coisa e tal. Mas estamos lá, stay strong, estamos fortes. Conseguiremos a meta do nosso Goodreads? Não, não conseguiremos mais quem liga, não é mesmo? Então, eu vim aqui falar sobre este mês que eu li 4 livros e falar um pouquinho sobre eles. Após fazer uma enquete lá no meu Instagram, então se você não segue o Instagram, vai lá seguir, porque aí você vai ficar sabendo de tudo, junto com todo mundo que me segue por lá. Eu fiz uma enquete com vocês perguntando se vocês achavam que eu devia ler esse livro aqui ou o livro A Boa Filha, que veio na caixinha de Abril da Tag. Mas muita gente tinha falado para eu ler esse livro aqui. Embora muitas pessoas tenham tentado roubar a minha atenção, falaram que na verdade era para eu ler A Boa Filha. Mas eu li esse aqui primeiro e eu não me arrependi. Eu fiquei completamente envolvida pela história e eu fiquei cada vez mais querendo saber o que ia acontecer com essa pessoa, gente. A Mulher Entre Nós, da Grier Hendrix e da Sarah Penhennan, é um livro muito interessante porque ele vai contar a história de uma mulher que, no primeiro momento, acreditamos o quê? Que essa mulher esteja meio louca das ideias. porque ela era casada, ela tinha um casamento com um cara super rico, maravilhoso, blá, blá, blá. E ela acaba sendo uma coisa assim, sufocando o cara. Nós somos sempre levados a crer que ela era uma mulher extremamente ciumenta, obcecada e como o cara quer largar ela para um novo relacionamento, ela fica em cima dele. E aí você acha assim, ai, nossa, sabe, minha filha, desocupa muito, pelo amor de Deus, sabe? Segue teu rumo aí, vai seguir sua vida. Só que o livro, ele tem uma narrativa muito interessante porque, ao passo que ele te dá as pistas, né, de acordo com as memórias que vão sendo contadas aqui. Ele tem uma narrativa meio presente, passado, uma hora é uma recordação e aí daqui a pouco a gente tem uma coisa que está acontecendo agora no presente e aí ela é levada a lembrar alguma coisa. Então a gente vai construindo a história de acordo com esse presente e passado que elas vão contando e a gente ali vai construindo, colocando os bloquinhos nos lugares para entender o cenário completo. Então é uma história extremamente interessante, principalmente por isso, porque você é levado a fazer várias suposições. Então a gente acredita que ela seja ciumenta, obsessiva. A gente acaba supondo, às vezes, que o cara, coitado, cara, ele casou com essa garota aí que só fazia merda, era um desastre total e aí ainda bem que ele se livrou dela agora, vai seguir o coração dele, o novo amor, não sei o quê. E aí a gente vai, né, construindo. Elas nos levam a construir vários preconceitos sobre a história e aí depois elas pegam esse livro aqui e fazem assim, ó. Entendeu? A gente toma uma livrada no meio da testa e fala assim, minha querida, para de ficar pensando nesses preconceitos aí, porque isso tá tudo errado, não tem nada disso. A história é completamente diferente, senta aqui que eu vou te contar o lado certo da história para tu ficar aí rosa choque. Mais ou menos isso que aconteceu comigo lendo esse livro. Eu achei o livro muito envolvente, muito gostoso, amei essa leitura. Aí tem o epílogo e todo mundo fala assim, nossa, mas se você não lê o epílogo, o livro é tipo 4, 5 estrelas. Se você lê o epílogo, aí caga tudo, vira 3 estrelas. Eu nem achei não, gente, eu gostei, vou te falar. Aí, clichê, é clichê, mas eu gostei, entendeu? Tem clichê que é bom, gente. Eu gostei bastante, achei muito envolvente, dei 5 estrelas para esse livro, adorei, muito bom, recomendo. O próximo livro que eu li foi este livro aqui, chamado Cartas Secretas Jamais Enviadas. Eu recebi esse livro aqui em parceria com a Companhia das Letras, recebi esse livro aqui e recebi o livro Últimas Mensagens Recebidas, que eu ainda não acabei de ler. Mas assim, este livro, o que ele é? Ele é nada mais, nada menos que um compilado de cartas. Nós temos aqui a Emily Trunkel, que ela fez a organização desse livro. Pelo que eu entendi, algumas cartas são da Emily, outras cartas que a Emily tinha um blog e ela começou a divulgar essas coisas e tal, e muitas pessoas começaram a mandar material para a Emily, mandar coisas, e ela começou a fazer essa organização para realizar esse livro aqui, que é o compilado de todas essas cartas que as pessoas jamais enviaram aos seus destinatários. E a Emily resolveu fazer essa organização aqui e deu para a gente essas coisas maravilhosas que, assim, vão falar de aceitação, de amores não correspondidos, de amizades desfeitas ou amizades ressentidas. Vai tratar de muitas coisas que as pessoas talvez não tenham tanta coragem de externalizar. E eu achei bem interessante por causa disso, porque às vezes a gente perde tanto tempo da nossa vida não falando as coisas que a gente quer falar e não fazendo as coisas que a gente quer fazer. Enquanto isso, o tempo passa e quando a gente chega lá na frente, a gente fala Nossa, como é que eu fui boba, gente? Eu falava essas coisas aí e resolvia os negócios rapidinho. Esse livro é bem legal, eu gostei bastante, mas tanto esse livro aqui quanto o outro livro, eu acho que deveria ter, assim, eu não sei se é bom para todas as pessoas lerem, porque tem gente que pode ter alguns gatilhos aqui de tristezas e, enfim. Então, tem que ler com cuidadinho, sabe? Mas eu achei bem legal, assim. O próximo livro que eu li, ele é um livro mais, assim, como posso dizer, é um livro de estudo, um livro de autoajuda. Se vocês me acompanham lá no Instagram, vocês têm visto que eu ando com a minha ansiedade muito a flor da pele, né? Então, eu estava passando por diversos processos. Esse final e começo de ano, né? Que a gente foi morar fora, voltou e teve que, né, refazer muitas coisas, muitos planos. Isso acabou desencadeando um pouquinho, talvez só um pouquinho, a minha ansiedade, que já é muito grande. E aí, por conta disso, eu tive vários processos complicados, né? Esse começo de ano, até nós estamos na metade, ainda nem consegui me organizar aqui direito, mas a gente vai conseguir, né? O importante é, daqui a pouco a gente consegue. Mas o que acontece é que eu estava buscando uma forma de eu conseguir organizar a minha vida de uma forma que eu não conseguisse deixar a ansiedade entrar e tomar conta. Eu precisava tomar um pouco de rédea das coisas, só que eu não sabia como fazer. E aí, eu peguei esse livro aqui, que ele chama O Milagre da Manhã. Esse livro foi escrito por Hal Harald, e ele fala que esse livro é o segredo para transformar sua vida antes das 8 horas. E, realmente, a proposta do livro é bem legal. O livro propõe que você acorde mais cedo, que você faça meditação e faça uma série de coisas na parte da manhã, para que o seu dia seja mais produtivo. Eu tenho feito isso. Eu, hoje, que estou gravando este vídeo aqui, estou no dia 10, dos 30 dias que ele julga ser necessário para a gente fazer todo o processo acontecer. Já senti muita melhora em muitas coisas. Tem coisas que eu já consigo fazer sozinha, como, por exemplo, acordar. Eu já não preciso mais de despertador, eu já acordo sozinha às 6 horas da manhã. E aí, claro, tem algumas coisas que são mais difíceis, como exercício, um negócio muito difícil de a gente fazer. Mas, enfim, a gente está tentando, entendeu? Já estou fazendo as minhas meditações, já estou fazendo um monte de coisa aqui, e eu estou sentindo que a minha ansiedade está muito mais controlada. Estou conseguindo melhorar muitos processos. Então, esse livro foi muito interessante para conseguir fazer isso. Então, o último livro que eu li neste mês, ele não é um livro, ele é um hino. Eu li o The Hate U Give, ou, em português, O Ódio Que Você Semeia. Essa minha versão aqui é italiana, ainda tenho o Il Coraggio della Verità. Que é, né? Italiana é dramática dessa. Foi um dos melhores livros que eu li esse ano, com toda certeza. Muitas coisas que têm acontecido hoje, em 2018, reforçam tudo que esse livro aqui tem para dizer para nós. Ele vai contar a história da Star, que é uma menina negra, que vive na periferia, mas o seu pai, que já foi de gangue há muitos tempos atrás, já se regenerou, já foi para a prisão, já pagou o que ele devia à sociedade e agora já está vivendo a vida dele normalmente. Ele está completamente, com a cabeça dele completamente no lugar, então ele é uma pessoa super do bem. E ele vai educar os filhos dele para poder fazer certas coisas, como, por exemplo, responder à polícia de uma forma com que não se incriminem, mesmo que eles não tenham feito nada. Porque isso, sim, acontece com pessoas negras, inclusive aqui no Brasil. E a Star, ela tem um amigo que ela, numa festa, o encontra e ele vai levá-la para casa. Ele vai dar uma carona para ela. E aí ele é abordado por um policial, o policial acredita que ele está armado e antes mesmo de registá-lo, fazer qualquer coisa, o policial resolve atirar nesse amigo dela. E esse amigo morre. A Star acaba sendo a única testemunha disso e ela vai ter que ter coragem de denunciar esse policial e fazer todas as coisas para tentar lutar por justiça. Esse livro é um livro muito pesado, muito forte, muito necessário. Todo mundo deveria ler esse livro para tentar, pelo menos, chegar perto de entender, porque eu acho que nós, brancos, jamais vamos conseguir entender o que é estar dentro de uma pele negra num país e num mundo que julga tanto essas pessoas por coisas que elas nunca pensaram nem faziam. É um livro maravilhoso. Eu, nossa, eu terminei o livro, assim, triste, porque é como, né, a gente termina um livro desse. Mas, assim, feliz ao mesmo tempo de ter pessoas que estão escrevendo esse tipo de história para tentar fazer com que isso chegue à cabeça das pessoas, sabe? Num país que a gente tem youtubers super famosos que falam e tem discursos de ódio no Twitter e em outras plataformas. Num país em que a gente tem uma seleção brasileira que jogou muito bem e, embora tenha perdido por um grande, uma outra grande seleção com um gol contra que, obviamente, o jogador não teve a menor vontade de fazer um gol contra e ele chegar em casa e ter uma quantidade de ódio absurda, sabe? Em cima dele, falando coisas racistas. É um absurdo a gente viver essa realidade em 2018 e esse livro aqui vai trazer isso tudo para a gente. Então, de uma forma muito bonita e bem interessante, assim. Então, eu gostei muito desse livro. É óbvio que ele é um livro cinco estrelas favoritado, né? Tudo que você puder colocar esse livro no pedestal, quando a gente fala The Hate Gives a gente tem que botar a mão no peito igual o Cantal Whindersson, assim, porque, nossa, gente, esse livro é muito maravilhoso. Super recomendo que vocês leiam também porque esse livro é sensacional. Bom, muito bem, gente. Esses aqui foram as minhas leituras desse mês. Eu li esses quatro livrinhos aí e eu ainda estou lendo outros livros que me acompanham lá no Instagram, como eu sempre digo, né? Quem não me acompanha deveria me acompanhar porque eu fico lá enchendo uns para covar de vocês, né? O dia inteiro. E o que acontece? Quem está lá me seguindo sabe que eu estou lendo um monte de coisa, né? Cucumitantemente. E aí a gente termina algum? Não termina, mas eu estou tudo assim, né? Tem vários livros que estão na metade do caminho, mas eu acredito que eu vou terminar alguns aqui para a gente conversar no próximo mês e são livros bem interessantes, bem diferentes e eu espero que vocês gostem. E se vocês gostaram desses aqui, não esquece de deixar o seu curtir aqui embaixo. Me segue aqui no canal. se você ainda não foi inscrito, aperta e se inscreve, gente. O que é que te custa? Me conta aqui embaixo também quais foram os livros que vocês leram nesse mês e se vocês já leram algum desses livros que eu falei aqui, também me conta o que você achou, se você gostou do livro, se você não gostou do livro, quantas estrelas você deu para esses livros. Eu espero vocês, então, no próximo vídeo. Um beijo, gente. Tchau, tchau.